E VIP não é aqui, Kado. É verdade, é tipo, oxe... Aff, que lixo. Vai logo, Tropical Eyes, onde é isso? Espera. No lobby eu sou lagado, mas no game eu não sou. O cara já que chegou no meio? Vem lá. E com onde tem Tropical Eyes, gente? Vai com o Equipro. Não, o Cake Crash, não tem ninguém. Não viu? Ih, perdeu. Ai, é time! Eita porra! Ai, eu buguei a flecha. Que lixo. Eu matei o cara! Eu matei o cara! Meu Deus! Eu sou muito... Dá licença. Só que não. Caralho! Não, é porque tipo, eu tava caindo, tá ligado? Aí eu matei o cara só atacando uma flecha. Como é que eu fiz isso? Ai! Sabe o SkyJunk? O cara me derrubou. O cara me derrubou nas vinhas. Eu fiquei no Shift. Eu joguei água e fiz uma base embaixo. Eu acho. Velho! Como se matou eu ganhei. Eu não fiz nada. Então... Teve um dia que eu tava na Death Mac. Aí... Um pato me derrubou. Só que... Ai, eu morri. Ai, eu morri. E eu ganhei. Não. Só que... Era pra eu tô morrido. Não, 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 não. Não quero saber. Aquei que tu foi errado. Meu TP. É... Eu não perdi dano, tá ligado? Eu dei TP e eu não perdi dano. Pô. Claro que não. Uma noob. Aff, tava tão feliz. Eu tava feliz, velho. Eu tava com o crack. O cara que é noob. Dá pra matar. Tava quase dropando. Chega o Krulleruf. Pá, pá, mata todo mundo. Pá, pá. Não, tá no Q&P com o crack. O cara que é noob. O cara que é noob. Aí do nada eu vou lá, vou, o cara que ele te mata Não foi tu que me matou, tu pegou o que me matou, pegou o que ele Ah é Isso a Globo não mostra, não Isso a Reclama não mostra Desenvolvados o Globo, faz tempo que eu não assisto a Globo Mas cara, eu to derrubando todo mundo matando o Zoid, aí não tem bloco Vê se o Ivan ta no lobby Ah não Eu falei pro Kim ficar de olho né Eu tenho outro lobby também Eu falei que eu sou fã dele, ele saiu Eita porra, tem um nobre no meio Ele é minha cidade, ui, dá licença Sério? Vem ver pra Recife Tô de Brasília? Então, minha cidade é lá, não é aqui Nossa Eu moro em duas quadras do João Duas quadras? Meu Deus Eu moro na 3 e ele mora na 5 Ai caralho, morri, 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 morri Fudimos pro vacilão Quer matar gente legal Perdi isso Tipo, oxe Gente legal tem que deixar viva Ele começou a falar merda na entrada né Aí o Juan falou Cuidado que ele tem poderzinho Tipo, Nigga Nigga, Nigga, Nigga Aí, eu falei tomar cuidado Marcos Herrê é de Brasília Eita Eu vou fazer o bonde Eu não vi Não Fiz esse encontro de os cânceres É de onde Marcos Herrê? Brasília Mas de que cidade? Nobre Brasília Não existe cidade Brasília Existe? Ou existe, eu não sei Com certeza É Distrito Federal pra você, tá? Ah, peraí Ele mora no... Em Guará 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 Ele Aff, o cara dava Kinoch mesmo Marcos, F9 aí Porque... Se esse cara for hack Martel Martel M4 Master Gamers Achei Já tô muito desanimado Jogar 68 Eu virei DJ, Leofa Sabia? Sabia? Agora eu sou DJ também Gosto de tocar musiquinha Olha só Parece ser hack Parece ser hack Parece ser hack Ok Tá na entrada, Leofa? Não Não Tá, eu vou trazer um DJ pra cá Meu DJ Peraí, eu vou clicar aqui Aqui... Não... Aqui... Conecting new tier Conecting new tier Pronto Alô? 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 Oi Oi Alô? Tudo bem? Tudo Sai da entrada Sai da entrada Sai da entrada Sai da entrada Vou sair User joined your channel Depois Dois Não agora Vamos Se você não é noter Leono Se não é noter Não vou botar noter Não Você É Ai, jurava que ele tinha virado aqui Musiqueiro Ah Porra Ele é o musiqueiro Agora pressa em som Você é da entrada? Sai da entrada? Não Porra Paralho Ai Vai 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 na entrada Sai da entrada Hum Hum Por que? Musiqueiro Por que? Pra eu sair da entrada? Porque eu vou tocar a musiquinha Mutei lá Mutei Agora tu clica no musiqueiro e abaixa um pouco o som dele Musiqueiro E faz o que? Agora você espera que ele vai tocar a música Olha só Tá, toca Peraí, eu vou tocar isso aqui Abaixa Taca Taca o musiqueiro Tá vendo? Aham Tô vendo? Eu tô ouvindo também Que legal Peraí, eu change volume Jesus Peraí, eu change volume Jesus Peraí, eu change volume Jesus Jesus